E assustou funcionários e pais de pacientes no Hospital Infantil Arlinda Marques. Esse caso foi registrado no início da noite. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com os detalhes pra gente. Vanessa, boa noite. Oi, Karine. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Karine, a movimentação aqui no Hospital Arlinda Marques segue normalmente. Inclusive, quando a nossa equipe estava chegando aqui no hospital, havia um caminhão, melhor dizendo, do corpo de bombeiros que estava saindo daqui. Uma viatura do corpo de bombeiros que tinha acabado de sair desse local. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que houve sim vazamento de gás aqui no Hospital Arlinda Marques, que acabou atingindo duas áreas de dependência aqui do hospital, que foi o pronto atendimento e também a ala amarela. O gás, ele não tem cheiro, de acordo com informações da Secretaria de Saúde, mas provoca irritação leve nos olhos. Quem estava em atendimento foi prontamente remanejado para outras áreas do hospital e o atendimento não foi suspenso, como eu já informei aqui. Então, a movimentação segue normalmente e, com relação a esse vazamento, deve ser realizada uma investigação no local para saber o que pode ter provocado isso. Vale até lembrar, Karine, que em 2019 já foi registrado um vazamento de gás aqui no Hospital Arlinda Marques. Naquela ocasião, crianças, funcionários e acompanhantes apresentaram tosse e irritação nos olhos. Muitos tiveram que ser remanejados para outros locais para poderem ter os seus atendimentos realizados. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações dos males o menor. Foi só um susto, situação controlada lá no Arlinda Marques. Agora a gente fala sobre uma...